E galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse cara aqui rodando os games que vocês mais nos pedem nos comentários rodando games no Poco X3. A gente vai testar diversos games e o mais legal de tudo, cara, é que você tá me vendo aí, ó, o jeito que eu tô eu estou rodando a 60 quadros por segundo e vou gravar com essa camerazinha aqui, ó, em cima do celular sabe pra quê, meu amigo? Pra você ver a taxa de atualização de 120 Hz que o Poco X3 possui e sim, ele é o smartphone gamer mais barato do Brasil que você vai encontrar que vai ter muita bateria a taxa de atualização de 120 Hz e a potência que ele tem para rodar os seus games a gente vai comentar também as diferenças desse processador se comparado a, por exemplo, um Moto G9 Plus e outros aparelhos ali na faixa de preço que a galera quer saber se realmente essa grana que você paga em cima do Poco X3 vai valer a pena. Então roda a vinheta e se liga aí que esse vídeo vai ficar muito bacana E aí galera, prazer, eu sou o Gesso, pois simbora, meu amigo, já estou com o Poco X3 aqui eu vou gravar a tela dele, vou gravar também com essa câmera rodando a 60 fps porque infelizmente o próprio gravador que a Xiaomi disponibiliza não grava a 60 fps então não dá pra vocês terem a percepção da tela de 120 Hz inclusive vou pegar o meu smartphone que também está aqui, meu smartphone pessoal e vou comparar eles lado a lado pra vocês verem como funciona essa questão da taxa de atualização de 120 Hz, tá? Mas antes de dar continuidade eu quero falar pra você deixar um like no vídeo aí se inscrever no canal Caso Seja Novo a gente está chegando perto dos 900 mil inscritos então peço por favor pra você deixar o like, se inscrever no canal Caso Seja Novo e ajuda muito a gente aí deixando o like mesmo eu quero ver muito like nesse vídeo, meu amigo porque a gente está fazendo uns vídeos bem diferentes eu montei um cenário aqui só, um cenário game ó, tem um Playstation 5 ali só pra eu me inspirar eu desliguei os leds do fundo porque estava atrapalhando aqui a visibilidade do smartphone então mano, vamos deixar muito like nesse vídeo que se vocês gostarem desse formato que eu vou mostrar vários games, tá? eu vou fazer umas cenas, vou mostrar cada game rodando tem alguns games, galera, que são otimizados pra tela de 120 Hz até um portal soltou aí, né, de acordo com, se não me engano, era o ROG Phone 2 da ASUS que é um smartphone gamer que todo mundo conhece que é até um pouquinho mais caro, né mas olha só que interessante o Poco X3, ele é um smartphone com a taxa de atualização de 120 Hz e também tem a mesma taxa de amostragem do ROG Phone que é de 240 Hz que no caso, é quando você toca no smartphone é tipo o tempo de resposta que você tem ele não tem uma tela AMOLED, mas ele tem um LCD IPS de muita qualidade essa tela dele, pra gente começar ela tem qualidade de Full HD e toda essa tecnologia do 120 Hz ele também possui essa taxa de amostragem que é a velocidade do toque pro tempo de resposta, sei lá, quando você for dar um tiro ou sei lá, sair dentro de um buraco, de um jogo alguma coisa assim, velho a taxa de amostragem é isso e se você tiver interesse em comprar o Poco X3 eu vou deixar o link dele na descrição a versão 64 e 128 e já fica a dica aí, cara que o Poco X3, a versão 64 e 128 tudo tem 6 GB de RAM então, no multitarefa, o bicho também é muito bruto eu vou mostrar uns exemplos pra vocês ficarem entusiasmados aí que o bicho realmente é muito potente e se você ainda quiser pagar mais barato você pode ficar de olho lá no nosso grupo de ofertas do WhatsApp e Telegram que às vezes a gente costuma postar ele por um valor abaixo da média aí eu vou deixar até uns prints pra vocês verem aí mas, de qualquer forma, eu vou deixar os links dele na descrição ele é um smartphone bem cobiçado por conta dessa tela dele e outros pontos galera, pra começar aqui o vídeo eu vou pegar o smartphone e mexer um pouquinho nele pra vocês, ó eu vou acessar aqui a parte de tela, ó e aqui você pode ver a taxa de atualização que ele possui a taxa de atualização tá lá o 120 Hz, tá vendo? o tempo de resposta da tela dele é de 120 Hz por isso que ele é rapidinho assim, tá vendo? ó, tá vendo? é muito diferente de um smartphone convencional por exemplo, se eu abrir aqui o meu Instagram e pegar outro smartphone e fazer a mesma coisa é que aqui nesse outro smartphone eu tô usando o modo escuro mas dá pra ter a percepção, ó lá, ó ó, ó, dá pra ter a percepção aqui como no Poco X3 é bem mais rápido como as coisas fluem de forma bem mais rápida, velho essa é a taxa de atualização, tá? no começo você acha um pouco estranho mas de fato, cara, é uma tecnologia nova que vai bombar muito em 2021 mano, isso aqui é um smartphone intermediário intermediário premium que já tem essa tecnologia então daí você tira como ano que vem o negócio vai ser logo em relação a essas taxas de atualização de 120 Hz eu baixei alguns games aqui, tá galera? e também vou testar games que são compatíveis com essa taxa de atualização, tá? porque não são todos e um game que eu vou fazer já a gameplayzinha aqui pra vocês é o Call of Duty Mobile eu vou comer... olha isso, velho vocês viram isso aí? o game já tava rodando em segundo plano e é que eu tava mexendo em outras coisas isso é o poder dos 6 GB de RAM que ele tem beleza? eu vou começar aqui o vídeo com um game que eu costumo jogar então provavelmente eu posso ser um pouco bom nele ou não, né? a gente vai testar aqui agora lembrando também que se você não joga com fone de ouvido o Poco X3 tem som estéreo o som sai aqui embaixo ó, vou botar aqui perto do microfone sai aqui embaixo, ó se eu tampar, vai sair em cima então é um ponto muito interessante e nenhum outro smartphone na faixa de preço dele tem som estéreo o único que você vai encontrar é lá na faixa de um Galaxy S10 que custa no momento ali em média uns R$2,300, tá? agora aqui não aqui é bem mais barato é como vocês falam nos comentários aí você vai ter muito pagando pouco porque é o Poco X3 entendeu a piada? não pronto, galera eu coloquei apoiado aqui na mesa, ó pra vocês verem pra eu não me atrapalhar em nada aqui pra gente ter total noção né, do conteúdo da tela aqui pera lá vamos lá então qualquer um mata-mata em equipe aqui no Code Warzone Mobile só pra gente ter uma noção olha olha o tempo de resposta dele, velho aqui não dá mole não, velho aqui não dá mole não bora, vem vem quem é o próximo? ó lá se liga aí, meu amigo ó, essa aqui é a taxa de amostragem é Poco X3 meu Deus do céu tô mexendo aqui pera aí eita, o maluco queria atravessar a galera pela parede olha lá eita, um tanto de gente aí não, eu vou morrer aqui eu vou morrer aqui olha, não morri não, rapaz não é que eu tô bom depois de tanto tempo parado aí jogando deixando de jogar na real, né mano, olha essa velocidade, velho eita, não, não, não não quero morrer aqui não, velho matei um monte de gente agora vocês vão me matar aqui? não eita, eita eita, eita eita, olha esse não tá vendo? isso é a ideia, galera o tempo de resposta aqui é muito top ele não deixa você na mão ah, toquei errado não, sai daqui ixi, rapaz eu matei o cara e me matei mas vamos continuar a gameplay, né então, como eu tava falando o que manda aqui, galera em games nesses games mobile principalmente o Cold Warzone Free Fire é a taxa de amostragem, né a velocidade quando você aperta olha lá a velocidade quando você aperta e a bala sai e o pau come, meu amigo tá vendo aí a situação? e até agora estamos perdendo mas, opa tô vindo um espaço aqui é legal olha lá eita, não apertei não apertei no botão certo peraí, opa, opa iiii, rapaz aí eu não aí meu toque de amostragem não foi rápido mas, se liga só dá pra perceber, cara a fluidez que roda isso aqui e detalhe que eu tô praticamente rodando no máximo olha lá, ó você vem aqui em configurações vocês vão ver aqui o gráfico tá altíssimo, velho eu coloquei o FPS maior pra gente ter a percepção da taxa de atualização da tela mas, se você preferir pode deixar tudo no máximo aqui a taxa de quadros muito alta ou a qualidade gráfica muito alta vou deixar aqui só pra gente ver ixi, rapaz na hora que eu desbloquei que o bicho o cara saiu com a faca na mão aqui mas, enfim eu acho que já deu pra vocês terem uma noção aqui como o negócio roda bem tá ele praticamente não trava, velho roda bem demais os games e agora vou deixar aí com vocês rodando algumas gameplays que a gente fez com os games conhecidos tá, que vocês tanto nos pedem e a gente vai fazer com essa camerazinha aqui rodando a 60 FPS pra gente ter uma noção mais interessante tá, eu vou até desligar as luzes ficar um ambiente bem bacana pra vocês pegarem 100% do conteúdo nessa tela sensacional de 120Hz do Poco X3 que é sim o smartphone gamer mais barato pra você comprar hoje e aí e aí tá, eu vou até desligar as luzes e aí tá, eu vou até desligar as luzes e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.